Olá pessoal da TV Belas, bem vindos a mais uma das produções a que vocês estão habituados. Estamos na província de Malãs e aproveitamos o momento para visitar as instalações da Rádio Eclésia. Venham comigo e acompanhem ao detalhe tudo que esta rádio provincial lhe oferece. Já estamos no interior da rádio e vamos conhecer ao detalhe como funciona esta rádio. Eu vou agora a conversa com o técnico de serviço. Olá, bem vindo aos microfones e à câmera da TV Belas, seu nome por gentileza. Boa tarde, António Clemente, técnico e locutor da Rádio Eclésia em Malãs. A rádio foi reaberta há alguns meses. Como é que vocês receberam esta notícia? Deu-nos o sentimento, pelo menos para mim, de dever cumprido. Valeu apenas o sacrifício, o empenho, o trabalho titânico. Olha, foi com muito agrado, porque nos esperávamos que um dia a emissora católica de Angola estaria espalhada para todo o país. E, portanto, recebemos com agrado esta notícia. Felizmente, estamos agora a expandir por Angola dentro e, portanto, já são pelo menos 11 dioceses que estão a transmitir em direto. Pensamos que, ainda dentro deste ano, as outras províncias também poderão fazer a emissão do sinal da Rádio Eclésia. Foi numa altura em que todos nós já estávamos desesperados, em que isso nunca deveria expandir para toda Angola. Apesar de que os fiéis, com as suas orações, insistiam sempre em orar. E hoje estamos aqui a transmitir a boa notícia, a boa informação para o povo de Malãs. Porque, dentro de um curto espaço-tempo, vamos conseguir trazer grande parte da audiência juvenil para a Rádio Eclésia. No que diz respeito à informação, nós temos uma característica. Nós cruzamos a informação com a verdade. E, portanto, isso já faz com que tenhamos muitos adeptos também para a área da informação. Por exemplo, eu tenho aqui dois computadores. Este computador é da emissão. E este computador eu uso para analisar os áudios dos técnicos, dos reportes, que trazem os áudios nas suas, feitas nas pendrives. Então, eu uso este computador para analisar como é que está cortado o som, como é que está... Se está na linha o som ou não. Então, este é o programa que eu uso, Adobe Audition. E Soundfort. Eu uso Soundfort. Soundfort para as gravações de todas as notícias. Por exemplo, aqui nós estamos a... Abrir o Soundfort. Estou a gravar neste momento o que está no ar. É a emissão local. Estávamos em conexão com o programa Lutcher, da Rádio Eclésia Central. Então, eu tive que desconectar neste momento e estou a usar a emissão local. Do ponto de vista técnico, quais são as limitações da Rádio Eclésia? Olha, eu não olho muito para a limitação. Nós temos, do ponto de vista técnico, o essencial para transmitir, pelo menos a nível desta circunscrição, a nível do município Sede. E também alguma zona de cacuz, o calandula. O que nós chamamos é de repetidores para levar esse sinal para outros cantos. Muito obrigado, Bernardino Punguandongo. Então, esta foi a conversa aqui com algumas pessoas que dão corpo, dão voz às imagens sonoras que os ouvintes, a partir da Terra da Palanca Negra Gigante, para que os ouvintes, quero dizer, a partir da Terra da Palanca Negra Gigante, possam ouvir o sinal da Rádio Eclésia. É importante recordar-vos que a Rádio Eclésia foi reinaugurada na província de Malanjo em março de 2018. Nós vamos continuar pela província de Malanjo, até porque estamos a fazer este trabalho numa altura em que a cidade de Malanjo comemora os seus 87 anos e nós vamos acompanhar várias das atividades que estão a marcar o 87º aniversário da cidade de Malanjo. É telespectador da TV Belas, mantém-se fiel a esta televisão que lhe leva informação, entretenimento e muito lazer. e nós vamos acompanhar várias das atividades que estão a marcar e nós vamos acompanhar várias das atividades que estão a marcar